E aí galera do Youtube, beleza? Então aqui é o Rafa E galera, hoje eu tô trazendo aqui mais um vídeo de Terraria, velho Porque é um jogo que a galera tem acertado aí bem... Vamos dizer bem, né? Porque é um vídeo que tá tendo bastante visualização e like Então antes de trazer aqui mais pra nossa série Beleza, eu tava minerando aqui, galera Porque, mano, eu sinto que um negócio que não é muito chamativo de um Terraria É minerar e tal Porque, velho, é muito chato minerar um Terraria Inclusive eu não tô achando nada aqui, velho Eu vou... Ok, eu não tenho posição pra voltar pra casa nem nada assim Então eu vou me matar aqui e eu já volto Beleza, galera, eu já tô aqui E... Nossa, uma coisa que eu preciso bastante é do baú, velho Eu tô sem baú Então não dá pra fazer muita coisa Tá, deixa eu pular aqui Vamos ver o que dá pra fazer com os minérios que eu peguei, velho Dá pra fazer Platinum, que é um minério bom pra caramba no começo Mas não deu muito Dá pra fazer Lead É, também não dá pra fazer quase nada Dá pra fazer Team Tá, vai dar pra construir alguma coisa pelo menos É, tá, a gente não tem uma Anvil Droga, deixa eu ver Ok, a gente vai ter que achar... Minério de ferro, mano Isso aí... Vai me ferrar bastante, velho Porque eu nem sei onde tem minério de ferro Cara, eu tô sentindo que fazer caverna assim não vai dar certo Então eu vou procurar uma caverna pra esse lado aqui Porque pro outro lado eu não fui ainda Minha voz tava estranha porque eu tava precisando tossir, velho E olha os pingueis Os pinguei anão Ó, eu só não vou nessa caverna aqui, velho Porque eu acho que já fui nela E não tinha nada Então eu vou partir pras próximas Ah, esse vídeo tá saindo sem facecam, velho Porque... É, o vídeo tem que lançar... Eu tenho que lançar não, né Eu tenho que postar ele daqui a pouco São basicamente duas horas, velho E eu tô... Eu tô gravando ele pra postar as três São 12h20 já Então eu tô gravando Eu tenho que editar E fazer thumbnail E postar Então eu preciso de não me dar muito trabalho Pra fazer facecam, velho Então... Talvez nos próximos vídeos tenham Talvez não Ok, galera Eu já achei uma caverna aqui, velho E eu espero... Ah, não Ela vai pro lado de... De gelo Vamos quebrar todos esses baús aqui É... Tem coisa importante dentro Não vai ter muita coisa Opa, voltou pro lado... De caverna normal Vou colocar aqui O máximo que vai ter nesses potinhos aqui É poção, velho Ok Ah, não Tem uma poção ali de minerar Tá, tem uns mob aqui Mob não, né Tem uns... Uns monstros aqui Deixa eu matar eles E os matei Ok Mano Eu acho que vai ser um minério de ferro Outro minério que a gente vai precisar pra fazer, né É lógico É um minério ou outro Mas eu não me lembro qual que é Que isso aqui é tin, se não me engano É tin Opa, um baú Até que enfim, velho Primeiro baú que a gente acha Não é muito bom Mas tá, velho Tá valendo Vamos dar um luteal E pegar esse baúzinho aqui Pra colocar na nossa casa, né Tá faltando muito baú na casa Ó, ali tem minério de demonite ore, velho E aqui tem de platina Aí, galera Eu... Mano Eu não sei Eu tô, tipo Bem animado Eita Que bicho é esse, velho Tô bem animado com o canal, velho Porque ele voltou E voltou bem Tipo Eu comecei a postar os vídeos E... E cara Em uma semana Eu ganhei quase 5 inscritos Uma coisa que eu não conseguiria Nem a pau Tipo Antigamente Cara Você não sabe o quanto Que eu lutei E foi difícil pra ganhar Mais 80 Cara Nossa É muito difícil, velho Lembrando Que vai ter especial De 100 inscritos Cara Vai ter sim Mano Os primeiros 100 inscritos É tipo É uma coisa muito importante Que a gente vai lembrar Pra sempre, velho Nossa Tipo É Ai Mano Vocês Na real Só quem grava vídeo Sabe qual é a dificuldade De tipo Gravar E postar os vídeos, velho Nossa É uma coisa Muito complicada E que tem muitas pessoas Que acham fácil Tá ligado Em direta Não sei Não Na real É Tem algumas pessoas Que falam que é fácil Mas cara Não é fácil Gravar e postar vídeo Dá a impressão Que é fácil Dá a impressão Que é fácil É fácil Não é fácil Tá Mas agora Eu preciso subir aqui Ah não Cara Olha Tinha um baú Aqui ó Mano Eu vou voltar aqui E eu já volto Tá Mas primeiramente Deixa eu fazer aqui É Derreter os minérios Pra ver se eu vou fazer alguma coisa Tá Aqui ó Platinho Platinho Lead Focando lead Tá aqui ó E o team Nossa cara O minério que eu mais tenho é team Mas não posso fazer nada com ele agora Ah lead Dá pra fazer uma envio Mas acho que eu acredito Eu tenho que voltar lá mano Vou colocar envio bem aqui no meio Do jeito que eu queria Tá Vamos ver o que dá pra fazer agora Bom 35 35 Não Cara Não vale a pena fazer as coisas de Team Não vale a pena Então vou fazer a armadura Aqui E aqui Ah como tipo É muito simplesinho velho A armadura de team Então Eu decidi fazer isso daqui mesmo É Tem nada pra fazer com o envio Então eu vou Envio não né É team Tá Vou descer aqui Colocar o baúzinho aqui velho Cadê o baú Tá Ok Mano De primeiro agora Eu vou depositar tudo Eu só vou deixar pra mim O que eu acho importante Deixa eu ver Beleza Já peguei o que eu acho importante aqui Deixa eu matar esses zumbizão Ok Agora eu vou chegar lá Onde eu tava naquela caverna E eu já volto Beleza galera Eu cheguei aqui mano Ah cara Eu não acredito Velho Mas que merda Nossa Eu estou ferrado Cara Se o vídeo atrasar Vai ser postado hoje É porque eu tentei velho Mas eu acho que o vídeo vai atrasar É tipo 2h36 É Puta Acabado esse vídeo 2h30 É né Pra vocês verem né Vida de youtuber né Que eu não tenho né Basicamente Mas É muito corrido Difícil Ok Agora a gente vem aqui Ó Que sorte que eu fechei Aquilo ali velho Aquele morcego Não acho que ele não ia me matar de novo Mas ele ia atrapalhar muito Tá Vamos Deixa eu iluminar isso aqui E na moral Eu quero esse Candelabro E eu quero esse aqui também Acho que não é candelabro velho Mas tá beleza Ninguém vai me julgar Ok 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 Ah eu tô procurando o baú velho O baú do meu lado E vamos ver E é isso aqui Ah não parece ser muita coisa Coisa grande Não parece ser uma coisa muito grande velho Tuxtênio Tá Não deu muita coisa né Mas tá beleza Ok Ok Eu vou descer ali um pouquinho Lá embaixo rapidão velho E eu já volto Galera Nosso primeiro cristal de vida velho Ai Vocês que nunca viram isso daqui Vocês vão perguntar Rafael O que é um cristal de vida Cristal de vida velho Você utiliza ele pra aumentar A sua life aqui do lado velho Ó Agora nós temos 120 de life Ok Tá deixa eu ver se tem algo pra cá Tá eu achei vários demonites Or velho Por aí eu não posso pegar eles E galera Eu acho que já no segundo episódio No próximo episódio Ai Caraca 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 Opa 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 Ah um cristal Um cristal não Um bumerangue da hora Ice mirror Gaze in the mirror Return to home Ah eu acho que é espelho de gelo Algo do tipo Não faço ideia Vamos pegar esse baúzinho aqui Olha a anvil Iron anvil Iron anvil E iron anvil Nossa Eu precisando de uma anvil E aqui tinha um monte velho Tá vamos assaltar tudo aqui né Porque nós é ladrão Mentira Tá Não oficialmente Mas não Opa Tem minério ali de Lead velho Eu vou subir ali pra pegar E eu já volto Fechando Baúzinho E baúzinho Fiz com a medida errada Tinha que ser mais um pra cá Pra caber mais um Mas tá Deixa eu tirar essa daqui Porque é de lead E a gente coloca Uma de iron Porque a gente tem três né Agora nós estamos tentando Mentira Não tem nenhuma Estentar com isso aqui velho Tá vamos ver A gente pode criar Mais lead Colocar bem aqui velho Cara Muito obrigado a todos Que assistindo velho É Cara Como eu já falei Deixa o like As minhas redes sociais Estão na descrição Então vai lá E me segue no Twitter Qualquer uma que eu tenha Que eu esqueci Facebook E tal Então O vídeo foi esse Até o próximo vídeo Falou e fui Tchau 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 Tchau